Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff acompanha a posse de Itabaré Vazquez na presidência do Uruguai. Você vê imagens gravadas agora há pouco da cerimônia que neste momento é realizada no Palácio Legislativo de Montevideo, onde é feito o juramento à Constituição. Neste mesmo ato, Vazquez faz um discurso para anunciar as principais medidas de seu mandato, que vai até 2020. O sucessor de José Mujica foi eleito em novembro passado com 53,6% dos votos válidos. Itabaré Vazquez é médico-oncologista. Ele já foi presidente do Uruguai entre 2005 e 2010. Após o discurso de posse no Palácio Legislativo, o novo presidente e o vice, Raul Sendik, vão para a Praça da Independência de Montevideo, onde será feita a transferência da faixa presidencial. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.